Os Bombeiros Chapadores de Coimbra realizaram um exercício de simulação de um acidente entre um automóvel e um caminhão de matérias perigosas. A Companhia de Bombeiros Chapadores de Coimbra detém uma viatura das 5 a nível nacional existentes para esta área das matérias perigosas e é um pouco também divulgar à população e dar uma sensação de segurança que temos capacidade operacional para lidar com este tipo de incidentes. Nós temos uma equipa em prontidão na Companhia de Bombeiros Chapadores para este tipo de acidentes e após resolvermos a chamada do CELOS, do Comando Estritual de Operações de Corro, fizemos logo sair os meios adequados para este tipo de intervenção. Este exercício teve no seu total 18 elementos da Companhia de Bombeiros Chapadores com várias equipas, que assim era um desenvolvimento do exercício, assim como também a colaboração e a articulação com os Bombeiros Volteiros de Coimbra e de Brachemos num total também de 18 elementos de Bombeiros de Brachemos e de Coimbra. Desde 2012 que não existia um exercício desta dimensão em Coimbra. Este tipo de exercícios são fundamentais para percebermos precisamente estas dinâmicas das várias corporações. Os Bombeiros Chapadores são profissionais, como sabem, e portanto têm estas dinâmicas e que nós queremos implementar também com mais rotatividade. Dizer-vos, e acho que é importante salientar, que já não havia um exercício deste tipo desde o ano 2012, 2013, penso que é isso, não é, Sr. Comandante? E portanto, em colaboração também com a empresa privada, a empresa Repolho, que está a colaborar também com as forças de segurança aqui presentes. E portanto, nesta parceria com a empresa privada, também dizer-vos que é importante para o município percebermos que, de facto, temos um conjunto de operacionais com reconhecido mérito e que temos que valorizar, obviamente. Bombeiros de Coimbra reforçam a sua preparação para uma melhor atuação em situações reais de alto perigo. Bombeiros de Coimbra reforçam a sua preparação para uma melhor atuação em situações reais de alto perigo.